Então, automaticamente, o seu rendimento nos exercícios vai cair drasticamente, e aí não vai adiantar você tomar pré-treino, não vai adiantar você tomar termogênico. Fora isso, oscilações de humor, oscilações de libido, então apetite sexual também muda. Eu falo muito isso pra alguns pacientes, né, quando eles chegam no consultório desesperados, não adianta treinar sete vezes por semana. Com certeza vocês já ouviram falar sobre higiene do sono e o que é essa higiene do sono. Fala, galerinha do canal da Dragon, como estamos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu quadro Carol Sincera. E hoje o assunto é muito sério, a gente vai falar sobre sono, e eu vou esclarecer pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre a importância do descanso, de um sono reparador, e tudo que envolve uma boa noite de sono. Fica aí depois da vinheta, que eu tenho certeza que vai somar muito pra vocês ter esse conhecimento. Bom, galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero esclarecer algumas coisas pra vocês, além de passar o conhecimento que é necessário que vocês tenham, pra que vocês realmente dêem importância que o sono precisa. A primeira coisa que eu quero que vocês reflitam aí é se você passa uma noite de sono bem dormida ou não, de acordo com a sua percepção. E depois, no final do vídeo, depois que você escutar tudo que você vai ouvir aqui a respeito de qualidade, horas de sono, sono profundo, sono reparador, sono de recuperação muscular, enfim. Depois, no finalzinho do vídeo, eu quero que você reavalie o seu sono. E aí tem essa mensuração do quanto ele realmente precisa melhorar, e o quanto você tá disposto a dar essa atenção pra que tudo na sua vida melhore. Por incrível que pareça, a gente, né, vem vivendo uma fase que as pessoas cobram muito, independente de qual profissão seja, de qual público a gente esteja falando, né, sobre produção, sobre ser, às vezes, hiperprodutivos, né, dormir um pouco, trabalhar muito. Quando eu era um pouquinho mais nova, tô me sentindo velha falando isso, eu escutava muito aquela frase do trabalho enquanto os outros dormem, enfim. E hoje em dia, a gente sabe, cada vez mais, que isso não é nem um pouco saudável. E com os atendimentos em consultório, a gente entende o quanto as pessoas não entendem a importância de uma noite de sono bem dormida, que você acorde descansado. E aí, galera, é assim, acordar com aquela vontadezinha de dormir mais, todo mundo vai acordar, entendeu? Todo mundo dormiria mais horas, todo mundo ficaria enrolando na cama. A questão é entender o quanto o seu corpo está literalmente descansado e preparado pra um novo dia, pra cumprir novas atividades no seu trabalho, pra cumprir uma nova sessão de treino e assim por diante. O que eu quero que vocês entendam? A gente tem sete dias na semana, então é óbvio que ninguém vai dormir bem todas as noites daqui em diante. Mas as noites de sono mal dormidas, onde você não descansa, onde você tem interrupções de sono, onde você tem uma noite de sono mais agitada por estar ansioso, por estar estressado e coisas do tipo, elas precisam ser extremamente pontuais. Isso precisa ser exceção e não regra. E aí, vamos lá, o que seria uma exceção, Carol? Exceção seria algo que acontece uma, duas, três vezes no mês, no máximo. Ou seja, não dá nem uma vez na semana. A cada 10, 12 dias pode acontecer. Não mais que isso. Caso contrário, não é exceção, certo? E assim, sempre que a gente tem uma noite de sono que não foi suficientemente boa pro nosso organismo, a gente tem um impacto disso no dia seguinte. Dependendo da qualidade, ou da falta da qualidade que a gente teve, esse impacto se posterga nos próximos dias. E isso também tem muita relação com a idade, né? A gente fala muito sobre estética, não só no canal aqui da Drago, mas enfim, de modo geral. E o que é importante que vocês saibam em relação a isso? Nem sempre, quando você é mais novo, você vai sentir o impacto real de uma noite de sono que você não dormiu, não descansou, não teve essa reparação toda. Não teve uma liberação hormonal do jeito que deveria acontecer e tudo mais. Quanto mais novo a gente é, menos impacto a gente tem. Eu sempre comento com os pacientes, dando o meu exemplo, né? Quando eu tinha 22, 23, 24 anos, eu conseguia virar uma, duas, eu cheguei a virar três noites e ficar bem, conseguir treinar, conseguir atender. De boa! Depois dos 25, eu virava uma e já ficava meio assim no dia seguinte. Agora com 28, às vezes eu me esforço e não consigo virar uma noite trabalhando, por exemplo. Então com a idade, a nossa disposição, a nossa função mesmo, ela cobra mais a gente que a gente realmente descanse e nos obriga em determinado momento, que é uma hora onde a gente faz o esforço que for e não consegue fazer, por exemplo, isso. Que, né, parêntese, não é saudável virar uma noite trabalhando, por exemplo. Mas também poderia ser uma exceção. Se a gente soubesse usar as exceções dentro de cada contexto, estaria sempre tudo bem, tá, gente? Exceção é exceção e ponto final. Então olha só, às vezes você tá num planejamento pra emagrecer e você não tá vendo o resultado que você gostaria, porque existe toda uma disfunção que não está necessariamente ligada ao que você come. Às vezes você realmente é aquela pessoa que não come muito. E quando você tá sobrepeso ou até obeso e fala pra alguém que você não come muito, você até passa um pouco de vergonha porque ninguém acredita, né? Ninguém dá crédito pra isso. Porque as pessoas têm uma falsa ideia de que todo mundo que está sobrepeso, todo mundo que está obeso, come muito. Come compulsivamente, come exageradamente. E nem sempre, isso não é uma regra, isso não é via de regra. Então o que acontece? Vamos pensar numa pessoa que tem um sono muito ruim. Ou porque ela é extremamente ansiosa, estressada, o contexto de vida dela, da casa dela, não ajuda ela a descansar mesmo, a desligar, a resetar, sabe, pro dia seguinte. Ou porque ela tem várias interrupções durante o sono, então ela tem um sono muito leve, qualquer barulhinho ela acorda, levanta muito, aí levanta pra tomar água, perde o sono, levanta pra fazer xixi, perde o sono, levanta, vai olhar no celular se tem mensagem, perde o sono. Enfim, vamos pensar assim agora, independente de qual seja o motivo que não te permite ter uma noite de sono legal, pelo menos dentro do que seria o ideal aí. Isso vai repercutir no seu apetite, que vai ficar desregulado, isso vai repercutir na sua disposição, então automaticamente o seu rendimento nos exercícios vai cair drasticamente, e aí não vai adiantar você tomar pré-treino, não vai adiantar você tomar termogênico, porque o que você precisa não é de estimulante pra dar conta, você precisa recuperar o seu organismo pra que ele consiga fazer o que você tá mandando, o que o cérebro tá comandando ele fazer, né, o que o cérebro tá mandando ele fazer. Então, às vezes você tá até usando algum estimulante pra tentar te dar aquele gás, enquanto na verdade você não precisa de mais energia, você precisa de recuperação, e são coisas completamente diferentes. Fora isso, oscilações de humor, oscilações de libido, então apetite sexual também muda, se você não tiver noites de sono muito bem dormidas, e não unicamente, mas basicamente durante o sono REM, que é o sono profundo e o sono que é literalmente reparador, a gente tem o estímulo da produção de hormônios que são bons e necessários pra todos os lados, pra todas as coisas, desde sensação de bem-estar, de prazer, de disposição, equilíbrio de humor, equilíbrio de apetite, regeneração celular, regeneração muscular, enfim, gente, tudo que é bom acontece e se regula durante o sono, não durante o dia, não enquanto a gente tá acordado, cumprindo com as nossas coisas. Então, se isso acontece de uma forma muito recorrente, você automaticamente coloca o seu organismo num cenário de disfunção, porque ele nunca se recupera, ele nunca se regenera, ele nunca se regula, ele nunca entra em estado de equilíbrio. Então, se você tá me escutando, tá se identificando com alguma dessas coisas, poxa, Carol, eu sou uma pessoa que eu sempre me esforço muito, ir pra academia pra mim é difícil, eu não sou aquela pessoa que ama exercício, ou qualquer outro esporte que seja, eu já tenho dificuldade nesse movimento de ir, e quando eu chego lá eu não tenho muita força. E aí eu falo às vezes com um profissional que tá me ajudando com a alimentação e ele fala que ele não pode aumentar minha dieta, eu não posso comer mais pra ter mais energia, eu tomo um suplemento e não vejo o resultado que falam. Eu já escutei muito isso de paciente, por exemplo, tomar um pré-treino e não sentir essa diferença toda no treino, tomar um termogênico e não sentir essa diferença no card, no treino também, às vezes o que você precisa é de descanso, é só dormir, tá? E isso também é importante, o sono ele deveria ser falado por nós, priorizado por nós, tanto quanto fazer dieta, tanto quanto ir para a academia, tanto quanto tomar água, tanto quanto trabalhar, entendeu? Pensem só, quanto mais descansado você tiver, mais criativo você fica, mais bem humorado você fica, mais produtivo você fica. Então às vezes eu, eu já fui muito essa pessoa também, por isso que eu falo com propriedade do assunto, de por exemplo, ah, eu vou me esforçar pra trabalhar 17, 18, 19 horas por dia. E hoje eu vejo que se eu tivesse trabalhado 9, 10, que seja, e tivesse dormido 2, 3 horas a mais, eu teria sido muito mais produtiva no dia seguinte, porque aí o que a gente faz? Muitas vezes, né? Emenda quase 20 horas trabalhando, mas depois fica mais de 20 horas improdutivo. E esse improdutivo, gente, por que é tão difícil lidar com isso, né? Porque não necessariamente a gente fica em estado vegetativo, não é que você fica imprestável, é só que sua produtividade cai muito, ela fica muito baixa, e você insiste em performar bem, pode ser no trabalho, pode ser no treino, você insiste, você vai, entendeu? Você tenta. E aí você vai ficando nervoso, estressado, porque você não consegue manter isso como estava antes. Então nem sempre essa improdução que eu tô falando pra vocês, na verdade quase nunca ela tá relacionada a tipo, não conseguir fazer nada. É só ter um pico muito grande de produtividade, depois ela despencar, e você insistir em ser produtivo sem escutar o seu corpo e realmente colocar ele pra descansar, pra que ele dê sequência nessa produção que você exige dele, entenderam? Então, por exemplo, eu falo muito isso pra alguns pacientes, né? quando eles chegam no consultório desesperados. Não adianta treinar sete vezes por semana. Se você é uma pessoa que consegue ir pra academia, fazer musculação, crossfit, consegue fazer exercícios que exigem força, resistência, sete vezes por semana você tá pegando muito leve, você tá fazendo de qualquer jeito, você não tá levando a sério, porque o corpo precisa se recuperar. O aeróbico, não. O aeróbico a gente consegue fazer sete vezes por semana, a gente consegue fazer duas vezes por dia, mais exercícios resistidos, que são exercícios de força, se você consegue fazer sete dias seguidos, dez dias seguidos, já peguei paciente e veio todo orgulhoso e falou, ai, fazem 30 dias que eu vou pra academia sem errar, fazer musculação e aeróbico. Poxa, eu sei que eles esperavam parabéns, mas tem algo errado, entenderam? Porque o corpo precisa dessa recuperação, ele precisa dessa pausa, desse descanso, pra que depois, no dia seguinte, na sessão seguinte de exercício, ele performe cada vez melhor. E isso não tem a ver com o aeróbico, tá? Então, o que seria indicado e eu vou passar essa informação aqui pra vocês, mesmo não sendo minha área, porque por mais que eu não seja educadora física, eu trabalho com a nutrição esportiva de modo geral. Exercício resistido, cinco, seis vezes por semana. Exercício cardiovascular pode ser feito sete vezes por semana e não precisa necessariamente de um descanso, tá? Sempre que você tiver dificuldade, que eu também já fui essa pessoa, de tipo, ai, mas eu gostaria de ir pra academia sete vezes por semana porque eu gosto muito, eu sou o contrário, eu amo muito treinar, me faz muito bem pra academia, lembrem-se que você também pode ir pra academia fazendo outra coisa, você pode fazer uma sessão de alongamento, você pode fazer uma sessão de mobilidade, você pode fazer um treino de abdômen, um treino menos intenso e mais curto, você pode caprichar mais do cardio naquele dia, enfim, se você quer estar nesse ambiente, mas também quer dar atenção ao seu descanso, tá bom? Outra coisa importante em relação ao sono, existem várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que são simples, a maior parte de vocês não dá a mínima, mas faz muita diferença na qualidade do nosso sono. Só que que é importante, essa qualidade de sono que eu tô falando é algo que vocês vão ver no decorrer do tempo, você não vai fazer a higiene do sono hoje, à noite, e vai sentir uma diferença drástica amanhã quando você acordar. Pode ser que isso aconteça, mas não é o normal, o normal é que você crie um hábito e esse hábito seja cada vez mais incrementado, ele fique cada vez mais consolidado na sua rotina e te traga um benefício por causa disso. E aí, com certeza, vocês já ouviram falar sobre a higiene do sono e o que que é essa higiene do sono? Primeira coisa, é fazer do quarto de vocês um ambiente literalmente, gente, de verdade, sagrado. Precisa ser um ambiente sagrado. O ideal seria que o quarto de ninguém tivesse, por exemplo, televisão. Porque mesmo, olha só o raciocínio, mesmo que você coloque algo tranquilinho pra assistir antes de dormir, aquilo te prende a atenção e te desperta de alguma forma. E na hora de dormir, você precisa entrar em um estado de relaxamento tão grande que você consiga se desligar. Então, ah, eu coloco, sei lá, um documentário sobre animais pra assistir antes de dormir. Tá bom, mas aquilo prende a sua atenção e aquilo te faz ficar prestando atenção enquanto você está assistindo. Até você desligar e seu cérebro realmente desligar, demora muito. Nosso cérebro não desliga tão rápido quanto a gente pensa. Por exemplo, quando você pega no sono, a gente demora um tempo pra entrar em sono profundo. Às vezes uma hora, às vezes mais de uma hora. E aí, você pode estar me escutando e falar assim, mas Carol, eu coloco coisa pra assistir na televisão e eu durmo. E a TV fica ligada, eu boto timer, programador, sei lá, enfim, qualquer coisa que seja, não significa que você entrou em sono profundo e vai ter um sono de qualidade. Não significa que você, por ter dormido com a TV ligada, vai acordar no dia seguinte e vai estar super bem, super descansada e tudo mais. Evitem tudo que for eletrônico dentro do quarto de vocês. Eu vim de uma criação que meu pai sempre falou a vida inteira que TV foi feita pra ficar na sala e não no quarto. E eu nunca tive TV no quarto e isso sempre me ajudou muito. Outra coisa é a questão do celular, assim, se você realmente tem um emprego, por exemplo, atendo médicos intensivistas, eles trabalham com urgência e emergência, eles não podem, né, deixar o celular, por exemplo, pra tocar no banheiro, despertar no banheiro e ir pro quarto dormir. Então, existem exceções. Ainda assim, o que a gente faz? Pede pra colocar uma luz noturna, uma luz amarela, diminuir essa exposição à luz branca, porque isso também mantém a gente em estado de alerta, isso também prejudica a nossa indução de sono e as luzes da sua casa também. O ideal, gente, seria que a casa de todo mundo tivesse luz branca e amarela. A luz branca, ela dá essa despertada, então, às vezes, você precisa dar uma acordada pra trabalhar. Mas na hora de ir dormir, é importante que você, se tiver exposto à luz, que seja uma luz amarela. Então, assim, hoje em dia, né, a gente até vê mais nessas casas mais novas, apartamentos mais novos, por exemplo, banheiro, sempre tem um spotzinho de luz branca e um spotzinho de luz amarela. Às vezes, no quarto também. A branca tá no meio, central, e as amarelas estão em volta. Porque isso é ciência, é algo que foi cientificamente comprovado com o decorrer dos anos. Parece bobagem, parece uma coisa muito simples, mas faz uma diferença absurda, tá? Mais uma coisa que também tá nesse nicho todo aí. Chás que ajudam a você entrar em estado de relaxamento. Camomila, cidreira, mulungu, passiflora, cava-cava, e assim por diante. São chás que você pode incrementar na sua rotina, colocar pra você tomar antes de dormir, fazer uma infusão, tomar e deitar. Sabe aquela vida de milionário, sabe? Você toma um chazinho, vai deitar. Isso ajuda também. Tem outras coisas que a gente pode incrementar como leitura, meditação, yoga, alongamento. Alongamento foi uma coisa que me ajudou muito em períodos onde eu estava um pouco mais ansiosa e eu, né, por ser sempre muito agitada, como vocês sabem, sempre tive muita dificuldade, por exemplo, entrar em estado meditativo, fazer meditação. Sempre foi algo desafiador pra mim. E aí, quando alguém me propôs, tipo, uma sessão de alongamento antes de dormir, foi incrível, porque eu precisava alongar por causa dos exércitos de musculação, eu precisava alongar porque eu tenho encurtamento, eu precisava alongar pra poupar lesão e etc e tal, e eu poderia alongar à noite como algo que me preparasse o meu corpo pra relaxar e dormir. O alongamento, gente, se ele for bem feito, vai demorar aí de 20 a uma hora, de 20 minutos a uma hora e por mais que às vezes na hora que você tá fazendo o alongamento, o músculo dor um pouquinho, o seu corpo fica um pouquinho desconfortável, depois que você termina, você realmente fica mais relaxado. Então, é até uma dica minha pra vocês, se você tem dificuldade de inserir alongamento na sua rotina, se você tem o tempo sempre muito apertado, já chega na academia morrendo depressa, já tá sempre atrasado, se você nunca conseguiu colocar realmente e dar sequência na rotina de alongamento, tenta colocar antes de dormir, nem que for 15, 20 minutinhos. Você vai juntar as duas coisas, o que é necessário com o que é benéfico pro seu organismo, tipo, sono, resultado estético, preventivo, tudo junto e misturado, beleza? E uma última coisa é, eu quero que vocês percebam o quanto a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente avalia nosso sono. A gente tem uma percepção muito errada do dormir bem ou não. E sempre que eu pergunto pra um paciente, por exemplo, quantas horas você dorme? Ninguém responde certo, porque o pessoal se baseia muito na hora que deita na cama. E aí é onde eu pergunto assim, mas que horas você deita na cama? Ai, Carol, eu deito pra dormir meia-noite, por exemplo. E que horas você acha que você pega no sono de verdade? E aí vai dar uma em diante. Então, na verdade, se você deitou meia-noite, mas pegou no sono uma, uma e meia, você não dormiu da meia-noite em diante, certo? Então, prestem atenção em quanto tempo vocês demoram pra dormir e quanto tempo vocês demoram pra se desligar mesmo e realmente conseguir dormir. Se você acorda várias vezes durante a noite ou não, o que que faz você acordar? O que que faz você despertar? E deem atenção pra isso, gente, porque uma boa noite de sono, bem dormida, onde você acorda, descansado, faz diferença em tudo. Lembre-se, faz diferença na sua força no treino, independente se você está na fase de hipertrofia, redução de gordura, enfim. Faz diferença no seu apetite, na sua regulação de fome e vontade de comer. Faz diferença na sua disposição, na sua regulação de humor. Regula essas ongulações aí, principalmente absurdas de mulheres, né, na hora de controlar os gatilhos de muita felicidade, muita tristeza, emoção e etc. Enfim, tem um milhão de coisas benéficas disponíveis apenas em deitar e dormir, tá bom? Então é isso. O vídeo foi longo, mas eu queria muito que vocês dessem a devida importância a uma boa noite de sono. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar, enviar pra quem você acha que precisa escutar isso e aprender um pouquinho aqui comigo. comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal, aqui no meu quadro. Ativa o sininho de notificação pra você receber mensagem toda vez que entrar vídeo novo no canal. E até a próxima. Obrigada!